Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o Alando Santos e a carteira Bitcoin dele. É um assunto interessante pra gente e tem uma novidade de ontem, eu acho que o Alando Santos tá assistindo ao capso, viu? Olha só, hein? Vamos entender essa notícia, esse assunto foi sugerido por anarco-bolsonarismo, servidor público libertário, tá proibido Abreu usar Laurinha Irônica, é proibido perder que atirem no xandão, Abner Marcola, gilete amolado, é bolacha, não é biscoito. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história a gente já contou ontem, então não vou repetir aqui, a gente falou que o Alando Santos foi proibido pelo STF, confiscaram todas as contas correntes dele, todos os mecanismos de apoio, conta no YouTube, tudo, e aí ele tá lá nos Estados Unidos, ele tentou abrir conta lá no GoFundMe pra fazer uma arrecadação lá também, proibiram isso também lá, então ele tá sendo perseguido por essa turba esquerdista de forma muito violenta, né? Não só pelo STF, mas também o pessoal da esquerda fez campanha pro GoFundMe acabar com a vaquinha dele lá, enfim, no final das contas ele fez o que é correto de fazer, ele fez o que todo conservador vai acabar percebendo que é o necessário, que é ir para o libertarianismo, é ir para o Bitcoin, é usar meios libertários, a única forma de você se livrar de um ataque por meios libertários é usando meios libertários. Então, ele na verdade já tá fazendo isso em vários aspectos, primeiro já mudou do país, passo número um, pra você ter liberdade de fazer as coisas sem a opressão de um governo, uma coisa que você pode fazer é justamente ter cidadania, ter formas de se mudar de país, isso é uma coisa muito importante que todo mundo deveria ter um plano pra isso, a gente falou sobre isso num vídeo lá no Ancapsu Classic, inclusive, como deixar de ser brasileiro. Outra coisa que é importante nesse caso foi justamente essa adoção dele do Bitcoin, o Bitcoin não tem como ser cancelado, não tem como ser protegido, não tem como ser proibido, ou seja, no final das contas, certamente o pessoal vai tentar fazer coisas contra essa carteira de Bitcoin do Alain dos Santos, mas muito provavelmente não vai conseguir, né? Então, tem aqui no portal do Bitcoin o pessoal falando que for agir da justiça, o Alain dos Santos começa a usar Bitcoin e recebe R$87 em doações, não sei o que lá, isso aqui foi, refere-se evidentemente ao valor logo no iniciozinho da história, se você olhar agora o endereço dele, na verdade ele já recebeu 0.013 bitcoins, mais alguns quebrados, ele tem, pelo que a gente tá vendo aqui, ele tem recebido e tirado o dinheiro, ele não tem deixado o dinheiro na carteira, provavelmente por receio do pessoal esquerdista fazer alguma coisa contra ele, é muito pouco provável que a carteira lá do, ele tá usando uma carteira chamada Wallet of Satoshis, ele tem medo que o pessoal lá faça alguma coisa, force essa carteira a tirar o dinheiro dele, eu acho que provavelmente não conseguem, por vários motivos, primeiro porque provavelmente se ele tem uma carteira, ele não consegue realmente ser cancelado pela empresa, se é uma carteira real ele não consegue isso, e segundo porque a maior parte desses dispositivos de Bitcoin e coisa e tal são libertários, então não vão querer ceder a pressão esquerdista, mas de qualquer forma eu entendo a preocupação dele, ele tá recebendo e tirando o dinheiro imediatamente, então nesse momento o saldo é zero, mas ele chegou a receber 0,13 aqui, 0,13 em reais no momento atual, dá alguma coisa de 4.500 reais, não é nenhuma fortuna, mas eu entendo que a maior parte dos apoiadores do Alan dos Santos também não está acostumada a usar Bitcoin, então a expectativa é justamente que é uma boa pedida para o pessoal começar a aprender a usar Bitcoin, se você instalar inclusive essa Wallet of Satoshis, ela tem uma forma de você comprar Bitcoin com seu cartão e coisa e tal, e você pode transferir para lá, mas o melhor é você comprar direto na Lightning, porque isso é o ponto que eu acho que ele assistiu meu vídeo ontem, eu falei sobre isso, um ponto importante nessa história é que o Bitcoin é totalmente rastreável, então se você compra com seu cartão de crédito, por exemplo, o Bitcoin, isso vai para uma conta sua e você transfere daquela conta sua para a conta do Alan dos Santos, não tem como ninguém parar essa transação, mas tem como uma pessoa ficar sabendo que foi você que doou dinheiro para ele, e isso pode ser ruim para algumas pessoas, o Bitcoin tem essa característica mesmo, uma maneira de você contornar isso é justamente você usar o endereço na Lightning, a Lightning Network é uma segunda camada em cima do Bitcoin, então você tem a sua conta no Bitcoin, uma carteira no Bitcoin, e além disso você tem uma outra carteira na Lightning, que é uma carteira centralizada, mas é aquela de curta duração, então não tem muito problema também, você consegue fazer pagamentos muito rápidos usando a Lightning, o preço é muito baixo, a ideia justamente é você fazer o pagamento do dia a dia, o pagamento do dia a dia você se faz na Lightning, transferências maiores de valores você faz no próprio endereço Bitcoin. E eu não sei se o Alan dos Santos assistiu o meu vídeo de ontem, porque eu falei justamente que seria melhor ele estar colocando o endereço dele da Lightning, porque o endereço da Lightning garante um grau maior de privacidade, porque veja, como a Lightning é uma segunda camada em cima do Bitcoin, não é que seja totalmente impossível rastrear quem que foi para onde é que foi o dinheiro, mas é mais difícil de rastrear esse tipo de coisa, é mais difícil saber de quem que foi o dinheiro para onde é que foi o dinheiro, então na Lightning você tem uma camada maior de proteção nesse caso, e ele de fato hoje, na verdade ontem à noite, ele disponibilizou a carteira dele na Lightning Network, então se você tem Lightning Network, tem interesse de mandar uns satoshinhos lá para o Alan dos Santos, você pode fazer isso. Inclusive isso nem aparece diretamente na carteira dele, ou seja, isso vai aparecer depois, mas não é uma coisa imediata, então dificulta mais um pouco o pessoal rastrear de onde é que veio para onde é que foi. Aqui você pode ver, por exemplo, que dá para ver aqui de onde é que foi, para onde é que foi o dinheiro que é mandado para ele, coisa e tal, repara que esses valores aqui não são todos para ele, isso aqui é a transação completa, é isso, uma parte foi para ele, outra parte não, então não é o valor completo que mostra aqui, tem umas transações grandes aqui, olha só, mas uma parte disso aqui foi para ele, pode ser uma parte pequena, mas uma parte foi, essa maior parte aqui não foi para ele. não é de qualquer forma, no Bitcoin você consegue ver essas informações todas sobre o dinheiro indo lá para a conta, o valor que ele recebeu, então é esses 4 mil e poucos reais aqui, por enquanto, mas realmente agora ele migrou para Lighting Network, o que é realmente melhor, a gente recomenda realmente nesse caso, é um pouco mais de proteção, não é uma proteção perfeita, ainda tem como rastrear esse tipo de coisa, mas é mais difícil fazer isso no final das contas. Como eu disse, é isso que vai acontecer, não tem jeito, tanto a esquerda quanto a direita vão cada vez mais usar meios libertários que acabam, em última análise, sabotando o governo. E é isso daí, a gente vai acabar no Capistão, não tem alternativa. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.